E aí piranhão, cheio de tesão, tá ligado, né? Pai, o negão agora tá de barca, tio. Vai ver, o negão agora tá de picape. Ó, picape do negão. Ó, tem luzinha branca aí. Será que tá em dia mesmo, negão, essa porra? Será? Mostra essa porra aí. Só se eu ver. Tá com a volta da melada. Tá aqui? Tá, pega a carteira aí. Pegou a carteira? Tá pegando, cuzão. Os caras falam que negão é adotado, tô com medo de pegar aqui, mas se eu pego... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o bagulho tá licenciado, eu só acredito vendo, mano. Aqui ó, aí ó, tá um desses buracos aí, ó, minha carteira, ele tá no meio da carta, o documento. Mano, meu Deus. Olha o estado da carta do negão. Olha a cara deste cara. Vou botar aqui no claro. Deixa eu ver se o bagulho tá licenciado, mano. Ricardo, seu nome não é Ricardo, negão? Ah, entendeu. Dato de emissão, 2015. Aê, negão! A carteira do negão só tem cartão, mano. Dinheiro que é bom, nada. Tá na conta, né? Tá na conta, né? Tá na conta. E aí, negão, cê tá morando lá e te vai agora? Tranquilo com a galera, com a família nova lá. Mas não vai estar família antiga, né? Do que vim, né? Se não vim, mata. Entendi. Se não vim, mata. Como é que tá as mulheres? Fadeira. Parou? Depois da cadeira. Melhor ter que dar umas pistoladas que o bagulho é louco. É foda, coção, vai. Pistola que cê vai ver uma mulher raivada que ela passa contigo, tio. Cê tá bacana. Aí é foda, tiozão. Negão tava lá no xadrez, eu não vi, eu só vi os dentes do negão. E chorou, 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 cara. Lógico, né, tio? Chorou, não me hidraiu na cadeia. Nunca entrou, quando entrou, chorou. Lógico, cê é louco, cara. Aí negão Blade lá, só vi as mãos do nego, que tava pra fora, tá ligado? Fora tava claro, tá ligado? Eu não vi mais nada. Agora você fica zoando, né? Agora você fica zoando, né? Agora foi, tava com a pensão alimentícia atrasada. Aí é uma coisa que dá muita prisão aqui no Brasil, é isso, né? Pensando alimentícia, cê vai encanar mesmo, sem ideia. Vai, galera, no sul. Eu vou pra aí, hein, final do ano, hein? Sul, ó, o negão vai tá no sul aí pra ver vocês, mano. Não, eu vou levar o Alan comigo. Que? É nóis, cara aí. Vai, gente, vamos ver se a bunda vai deixar. E aí, seu José, cê vai mesmo colar lá com os mano? Eu vou, vai aí, seu José. É, eu tô lá. Lá no Turing Show? Tô, tô no evento com vocês. Pode ficar despreocupado aí que o Nego Blade aparece. Será que o negão vai colar mesmo, tio? Vou. Bom, pelo menos o carro tá licenciado, né? Tá licenciado e documentado, Felício. Ele deu pôr também que é o filho da puta, né? Não, não. Sabe que lá onde cê tá? É mais longe de São José ou mais perto? Mais perto. Então, qualquer coisa eu te passo o endereço, tio. Cê já vai. Não, vamos sair todo mundo junto, né? A família, a família sai daqui junto e volta junto. Colar um adesivo na barca diretoria ALN, né, mano? Que aí cê passa direto, entendeu? Aham. E aí? E aí, rapaziada? Mas vai falando aí com o Alan aí que eu vou entrando em meio dele. Agora nós vamos tá tudo junto. E vamos ficar de boa agora. Some esse filho da puta, família. Eu sumo ou apareço, filho. Não tô morto, não. Ele some, tá ligado? Do nada ele aparece aqui. Eu falei, pô, vou ter que fazer um vídeo com esse cara pra mostrar pra rapaziada que acompanha o canal do LN101, a família morta. Tá com saudade desse saci, né, mano? Eu fico aqui com saudade do saci, né, mano? Porra, cadê o saci? Eu não vivo sem eu, não, mano. Ô, mano, você tá ligado, né? Todo café tem o seu leite, né? Pra tomar no cu. Usar camisinha, filha da puta. Fazer igual o negão aí, ó. Só gosta no pelo, tio. Vai no pelo, negão. Vai nascer nos Nego Blade aí, vai. A vagina é gostosa, é no pelo. Não tem graça. Não tem graça usar camisinha, mas eu tomei no cu, mano. É, tio. Não usei, me fodi. É, isso aí. Sentei gostoso na... É, eu sentei gostoso em tudo. Na cadeia, no dinheiro. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá com saúde, tá tranquilo, né, não? Tá bom, dá dinheiro pra essas puta aí, dá pro outro e foda-se. Comentário de quem não usa camisinha e se fode. Não, quem não usa camisinha vai pra cadeia, é só isso. É, certo que o negão ainda tem jeito. Você usa camisinha? Não, você não usou camisinha, tá tranquilo, tio. Teve um filho da hora, nasceu com saúde, graças a Deus. Mas Deus me livre, você pega uma AIDS aí. Pega aqueles baratos pipocoso no pinto, que barato parece uma flor. É, aí fodeu, tio. O bagulho fica lá saindo o pus e o caralho. Imagina, tio. Você é louco, pelo menos o negão teve um filhinho aí. Eu tive um filho, porque a minha mina já é de milianos. Graças a Deus é a mina certa, tá ligado, família? Mas se é uma mina aí desnorteada, uma vagabunda, tio, já era. Deu ruim, tio. O que mais tem hoje? Entendeu, negão? Se fodeu, fala aí, negão. Caralho, negão, você tem que ter um claro, que não tá saindo aí num vídeo, cuzão. Mas eu tô, essa GoPro é monstro. Aparecendo um espírito de roupa, cuzão. Ela tem mais de 3D, velho. Tão vendo. Tá foda. Mas é isso aí, rapaziada. Nós dá um toque, porque o bagulho é meu. Com certeza. O processo é lento. O Neteira é a Camaleão, que vocês viram as fotos no Face. Quem me acompanha na página do Face, você sai na descrição do vídeo. Me segue lá nas redes sociais, Instagram, na fanpage. No Facebook, no Twitter, tá tudo aí na descrição pra vocês aí me seguirem. Tem uma, a Hornet de um brother, brother, fã, amigo, tudo, que aqui é família. Colava aí, sempre colava aí com nós. Sempre colou, mas ele tava vindo, não sei se ele tava... Ele falou que não tava nem vindo forte, mas o carro entrou com tudo, não teve como tirar. Graças a Deus, ele só teve um ferimento no ombro. Acho que ele deslocou o ombro e uma raladinha no joelho, tá ligado? Ele é sem palavras, tio. Não, sem palavras. E a molecada, pegava a molecada em peso, o filho dele, o primo dele, a molecada aí que me acompanha. Todos vocês aí que cola aí, vinha, pegava o carro, o carro de molecada e colava aí pra ficar com nós, pra tirar uma foto, pra dar risada, pra gente se divertir, tomar coca. Eu fui na casa dele e tomei até café, olha lá, tio, olha o negão, querendo ficar mais preto. Certo pelo certo, tá ligado, certo pelo certo, trampando pra caralho, no corre, na união, força total. E quem quiser acessar meu site aí, acesse a ln101.com.br, compra sua camisetinha lá, malandro, fica no kit. E aguardem aí até, acho que semana que vem, vai chegar chaveiros. Então no evento, que eu vou colar, porque essa camiseta aqui é fia pra caralho, parece tu, meu rote. Não aguarde aí no evento, no Tuning Show, vou levar chaveirinho pra vocês, camisetas. Vou tentar levar tudo que der pra levar pra vocês aí, vou comprar uma barraca. Você viu, negão? Ficou uma barraca, tio. Aí nós caímos um filho. Tá começando a família, a família LN crescendo. É, caralho. Comprei uma barraca, tio, de nove metros, tá ligado? Mas a gente fica lá, tomando uma. Aí eu vou colocar umas, vou levar umas cadeirinhas, tá ligado? Não sei se você tiver uns banquinhos também. Pode levar, negão, tá ligado? Puf, já que você tá com esse carro aqui, ó. É, mas tá carregado. Já vai dar... Vamos levar tudo, né? Vamos pra casa pra passar o dia, né? Rap? Então, é, coisa de preto. É, negão, só cara, galera. Vai ter um Gria Hip Hop lá pra rapaziada curtir. E nós vai tá lá, tio, envolvido. Vai ser evento monstro, nós vai tá lá. O negão vai tá presente com vocês também. E só diversão, só risada. Fala aí, negão. E ó, tá as fotos, dedo pro alto e brau. Só não vai dar muito corte, não, mano. Não, eu vou ficar tranquilo. Ah, foi ruim, mas... Derrubar a porra dele. Não é essa. Você vai ter que ter um quadro nem de tá sorteiro, mano. Que vinha louco, mano. E negão tá pegando até... Até, como é que fala? Quando os caras acabam de asfalto, tá, tio? Até suco de asfalto, tá ligado? O negão tá foda. O negão tá... Tem uma aí que já tá na minha lata de novo, mas eu não quero. É. Vamos, aí vai resolver. Dá uma multa. Lógico, né, negão? Ela mudou, mudou bastante. É. Mudou bastante. Você não reconhece quem viu ela e quem vai ver ela de novo. Será? Parou. Parou. Sei que parou. Cadê eu sei que parou ali, mano? Tá gato, hein, mano? Tá gordona. Da hora, mano. A corpada tá bonita, mano. Tromei. O cara é negão é apaixonado por essa mina ainda, cuzão. E ela por mim. E ela por mim também, mano. É, os dois se gostam. Mas é porque o pênis é preto? Eu não sei, eu acho que eu dou umas roladas munhegamas, mano, tio. Essa comédia aqui, porque isso aqui é uma comédia, né, tio? Isso aqui é um ator de cinema, é um ator de youtuber. Com certeza. Vou arrumar um emprego pra ele, mano. De ator, com certeza. Não, mostra seu cabelo aí pra rapaziada ver. Não, mostra o cabelo. O novo corte blade. O novo corte blade é foda, cuzão. O novo corte, desenvolvida aí. E a barbinha, a barbinha, a barbinha. Ah, vai, ó, que fino. E socialite? Socialite. Ai, caralho. Só ficou medo esse negócio. Deixa eu dar um beijo, manda um beijo pra rapaziada aí. Pra quem você quiser, rapaziada. Pra todo mundo que você quiser aí. Um abraço pro Brasil inteiro, né, mano? Nós tamo aí. E sabadão tamo aí de novo. É nóis. Acho que os caras tá ali te chegando, cuzão. Tá, tá, tá. Tem um LED aqui na frente. Tem um LED aqui. Um beijo, família. Tamo junto. Até o próximo episódio. Beijo. nego blade prostituto, nego blade prostituto, nego blade prostituto, nego blade prostituto, nego blade prostituto. Agora deixa o seu like, moleque, é nóis que tá. É o canal do LN, os moleque é moleque piranha. Deixa, deixa o seu like. Oi, fete. Que bosta. Deixa o seu like aí, meu irmão, caralho. Deixa o like, porra. Nego blade piranha. Transarido, ó. Transarido, ó. Tchau, tchau. Dchau, tchau. Obrigado.